Hoje no Missão 360 nós vamos conhecer a comunidade que faz música com instrumentos musicais improvisados no Congo e também bater um papo com o pastor brasileiro que realizou diversas campanhas evangelísticas na África. Ele vai contar a experiência dele pra gente. Então sai daí, porque o programa só está começando. Seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. Esse é o programa que leva até você histórias de missionários e histórias de missão ao redor de todo mundo. Eu espero que tenha sido uma inspiração pra você ser um missionário, ser um mensageiro de Deus aonde quer que você esteja. A gente aproveita hoje pra mandar um abraço muito querido e muito especial pros nossos amigos do continente africano que estão acompanhando a gente aqui. Aliás, o programa de hoje é um programa dedicado a vocês. Vamos falar um pouquinho mais as histórias e experiências que acontecem em alguns países da África. Nós vamos lembrando que você pode entrar em contato conosco, seja você de que região for, aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, através das nossas redes sociais. facebook.com.br missão360 E pra começar nosso programa de hoje, que fala sobre a África, nós vamos ver a história de uma comunidade no Congo que impacta a vida das pessoas através da música e que faz isso de uma maneira bem criativa. O pastor Lobo é um pastor adventista do sétimo dia. Ele mora na cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Nessa cidade de mais de 10 milhões de pessoas, compartilhar a palavra de Deus pode ser difícil. Mas o pastor e sua família encontraram uma maneira original de conseguir a atenção das pessoas. A família vai pelas ruas e literalmente toca trombetas para chamar a atenção. Enquanto as crianças tocam as trombetas, os pais pregam a palavra de Deus. As pessoas que passam por perto são atraídas pelo espetáculo e conseguem ouvir o que o pastor tem a dizer. Ele traz seu piano para continuar o louvor na rua. As músicas que tocam falam das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Eles compartilham de como o perdão de Jesus é dado gratuitamente para qualquer um que estiver disposto a aceitá-lo como seu salvador. As pessoas que estão por perto juntam-se ao louvor. Esse ministério musical particular permitiu que muitas pessoas ouvissem falar de Jesus. As crianças ficam felizes em ajudar seu pai a levar a mensagem de Deus. É incrível ver como Deus pode usar algo tão simples como uma trombeta caseira e uma família inteira disposta a ser um instrumento importante de seu ministério. Essa família passa momentos de louvor em casa, para que eles sempre estejam alimentados espiritualmente e para que as crianças possam continuar a crescer servindo a Jesus. Aqui em Kinshasa, as crianças estão empolgadas em ajudar ao Senhor. Mas elas não têm nenhum lugar onde possam se encontrar para a escola sabatina. Elas se sentam na mesma área que os adultos, onde elas podem não entender a mensagem ou são forçadas a ficar fora, sob o clima muitas vezes difícil da África. Em breve, a Igreja Mundial irá construir um abrigo para as crianças de Kinshasa. Por favor, ore por essas crianças e adultos na região central da África, para que continuem sendo usadas como instrumentos de Deus. E obrigado pelo seu apoio fiel à Missão Mundial. E depois de mais essa bela história, vamos conhecer um pouquinho mais do continente africano agora nos estúdios. Eu vou conversar com o pastor Glauber Araújo. Seja bem-vindo aqui, pastor Glauber. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui no Missão 360. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a história dele, a trajetória, para a gente entender um pouquinho qual a relação do pastor Glauber com a África. Na verdade, o pastor Glauber nasceu no Brasil, nasceu no estado de São Paulo. Hoje ele trabalha, é um dos editores da Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora da Igreja Adventista, editora de livros. E ele tem, já vem de uma descendência muito ligada à pregação, à missão também. Seu bisavô era pastor, seu avô pastor, seu pai pastor, você pastor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo já nos estudos, um amigo de uma longa data. Mas ele veio aqui para falar um pouquinho sobre a missão. Ele que, dos quatro anos de idade em diante, teve uma relação muito forte com a África. E antes de você falar um pouquinho, pastor Glauber, eu queria dizer para você o seguinte, que tem muitos africanos que estão nos assistindo nesse momento. Pessoal da Angola, das línguas portuguesas ali na África, estão sempre acompanhando a gente, além desse Brasil imenso aqui. Mas como é que surgiu o seu envolvimento com a missão? Quatro anos de idade, foi mais ou menos isso. Daí para frente, como é que foi? Minha história com a África começou em 1987, quando meu pai foi convidado para ser pastor nas Ilhas do Cabo Verde. Nós moramos lá durante cinco anos, e então fomos transferidos para o Togo, para o Burkina Faso também, nós moramos lá quatro anos, e eu tive o privilégio também de morar no Quênia durante quatro anos. Então, desde os quatro anos até os 18 anos, eu pude morar nesse belo continente conhecido como a África. Tá joia. Você que acabou conhecendo o Brasil de fato ali depois, na adolescência, vindo para cá, porque até os quatro anos de idade a criança ainda está em processo de crescimento. Qual foi a relação sua com a África, a questão cultural? Você chegou com quatro anos de idade, ficou 13 anos até os 17 anos lá, né? E qual foi a sua relação com a cultura? Você pegou muito da cultura africana, você pôde perceber a relação da diferença da sua família para a África? Como é que foi esse processo cultural, senhor? Olha, com certeza foi uma salada, viu? Eu vim de uma família brasileira, adventista, de várias gerações, e lá na África eu tive a oportunidade de entrar em contato com, por exemplo, a cultura animista, que acredita em vários deuses, em vários espíritos, e também com a cultura muçulmana, com a religião muçulmana. Então, hoje eu entendo que eu sou o resultado, a mistura dessas três culturas. muitas coisas eu aprendi, eu pude assimilar pontos positivos, e eu pude perceber também muitas coisas negativas na nossa própria cultura brasileira, e eu espero que eu possa ter assimilado apenas aspectos positivos, aspectos bons, que me ajudaram a poder me tornar uma ferramenta mais poderosa nas mãos de Deus. Agora, você tem alguma experiência que você viveu lá? Eu imagino que você deve ter dezenas, centenas de experiências ali, mas alguma coisa que a gente sabe foi marcante na sua infância? A gente vai falar daqui a pouquinho também, que você depois, posteriormente, voltou lá e fez evangelismo na África, mas quem sabe na sua experiência de infantil, na pré-adolescência, alguma experiência que tenha marcado você? Veja, na África, todas as experiências, elas são marcantes. Ali é muito fácil você se deparar com situações onde a pobreza, a fome, a marginalização do ser humano, ela acontece a olhos nus. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me marcou, foi poder ver o grande conflito acontecendo diante dos meus olhos. Poder ver pessoas que durante a vida toda viveram num contexto de medo, de angústia por causa dos espíritos, por causa das divindades, e poder ver essas pessoas entregarem a sua vida na mão de um Deus criador, compassível, misericordioso, amoroso, e poder então agora experimentar a paz, a alegria, e poder saber o que é vida plena, vida com toda satisfação, com toda alegria, por ter a certeza da salvação. A gente gostaria de ver algumas imagens agora, pastor Glaube, da sua adolescência lá, e gostaria que você comentasse um pouquinho, essa é a sua adolescência lá ainda na África, né? Isso, essa foto foi tirada no Burkina Faso, nós estávamos visitando uma comunidade um pouco distante, ali, asfalto é um pouco raro, a maioria das estradas são estradas de terra, em alguns casos, quando, por exemplo, chove e a água invade a estrada, nós precisamos usar canoas para poder chegar até a comunidade que nós estamos tentando alcançar. Será que tem outra foto? Vamos conferir aqui. Aí ainda é no seu processo de adolescência, ou já é no seu retorno lá à África, essa foto? Você se lembra? É, essa daqui aconteceu em 2013, foi quando eu já era pastor, voltei para lá para fazer uma campanha de evangelismo na Angola, em Luanda, gostaria de aproveitar e mandar uma saudação para os meus amigos lá em Luanda. Nós ficamos lá durante 20 dias, e nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Essa foto aqui, ela foi no último dia, foi uma foto tirada com as pessoas que aceitaram Jesus Cristo. Foram batizadas, nós pedimos para que todos fossem até a frente para tirarmos uma foto com todos eles. Próxima foto, aí é o mesmo ambiente? Esse é o mesmo ambiente, essa foto aqui foi uma foto de apelo, nós chamamos pessoas à frente para aceitarem a Jesus Cristo, e essas foram as pessoas que tinham aceito o apelo, foram lá à frente e se comprometeram a estudar a palavra de Deus e aceitaram o batismo. Eu tenho certeza que muita gente está se identificando com esse momento agora, quem está assistindo a gente na África, nos vários países, e para quem é brasileiro também, pastor Glauber, é sempre bom a gente conhecer um pouco mais as culturas diferentes. Existem muitas pessoas que entram em contato com a gente e falam assim, olha, pastor, olha, equipe do Missão 360, como é que eu faço para ser um missionário? A gente gostaria que você desse uma dica ao final. Mas, antes de mais nada, a gente tem algumas experiências que a gente, quem sabe, já ouviu de você, e principalmente no fato de que a África tem uma realidade espiritual, o Brasil tem uma outra. Muitas vezes as pessoas na África parecem que elas têm que vivenciar e presenciar mesmo até acontecimentos sobrenaturais para que elas entendam de fato que Deus está falando com elas. Como elas convivem diariamente com o sobrenatural, muitas vezes Deus usa também o sobrenatural. Fala para a gente um pouquinho desse contexto. O que você já presenciou, já vivenciou na África ou histórias que você tem ouvido falar para a gente aprender um pouco mais e beber um pouco mais dessa experiência sua na África? Veja, na África as pessoas acreditam muito mais no sobrenatural do que nós nessa sociedade pós-moderna ocidental. Portanto, o inimigo tem mais liberdade para agir e atuar conforme ele deseja. E ali é comum você ouvir essas histórias sobrenaturais de coisas que acontecem e assim por diante. E é verdade, porque eles acreditam mais no sobrenatural, na presença do sobrenatural no dia a dia, Deus também pode realizar milagres, Ele pode atuar de uma forma mais evidente, mais clara e mais poderosa do que talvez nós estaríamos acostumados aqui. Eu me lembro quando eu era criança de ter testemunhado a história de uma mulher que tinha se envolvido com a bruxaria, tinha se envolvido com as artes das religiões animistas e Deus transformar a vida dela, tirar ela daquele contexto de uma forma poderosíssima, milagrosa e coisas que talvez não aconteceram no nosso contexto aqui. Mas lá elas acontecem. Deus tem a oportunidade de realmente transformar o coração dessas pessoas lá, transformar a vida a ponto de elas perceberem que Jesus tem poder e Ele é mais poderoso do que os Espíritos, do que as divindades e do que os ancestrais. Muito bom. E a gente acaba vendo o resultado disso nessa última foto que vamos apresentar aqui. Vamos à próxima foto e última, que é justamente pessoas entregando o coração a Jesus na África. Depois de você vivenciar tudo isso, né, pastor Galabra, eu acho que é uma experiência extraordinária você poder batizar alguém, né, fazer parte desse processo de missão. E fala um pouquinho dessa foto pra gente. Como é que foi o contexto dela aí? Veja, nesse contexto aí nós tivemos a oportunidade de levar 160 pessoas a Cristo. muitas delas estavam envolvidas com bebidas, com fumo, com drogas, com o animismo, né, a crença de que os Espíritos, de que as divindades, elas atuam e participam do cotidiano. E realmente foi uma experiência muito marcante na minha vida poder ver essas pessoas entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não é apenas entregar a vida, mas entregar todas essas crenças, entregar o medo de que os Espíritos podem machucar, podem maltratar, não apenas a pessoa, mas toda a família. Entregar-se completamente sem reservas, com o risco de muitas vezes ser perseguido pela família, pela comunidade, pela sociedade. E essas pessoas realmente, elas tomaram um passo decisivo na vida delas ao entregar o seu coração a Jesus Cristo. Pastor Glauber, para a gente ir para a parte final aqui, quando você ouve a palavra missão, programa Missão 360, missão ao redor de todo mundo, o que vem na sua mente quando você pensa em missão? Seu avô, né, o pastor Gerson Pires, de Araújo, seu pai, o pastor Gilberto Araújo também, conviveu na África há 23 anos, alguma coisa assim, um pouco mais. Pensando tanto na sua trajetória, quanto na missão do mundo hoje, nos desafios que a igreja tem, o que representa para você missão? Hoje, em 2016, missão para mim representa entrega. Entrega no sentido de você estar disposto a totalmente se dedicar à pregação da mensagem e do Evangelho aonde for que Deus lhe enviar. Isso pode ser talvez na África, mas isso pode ser também na sua comunidade, onde você está. Hoje, meus pais não trabalham mais na África, eles trabalham no Oriente Médio. E pode ser que no ano que vem, eles tenham que ir para um outro lugar. Hoje, em 2016, Deus nos chama para proclamarmos a mensagem aonde Ele desejar, não onde nós queremos. Isso envolve o globo todo. Isso envolve qualquer lugar, qualquer pessoa. Eu sei que muitas vezes, falar da África chama atenção e atrai os nossos olhares para esse aspecto da missão. Mas Deus está chamando muitas pessoas para muitos outros lugares que também envolvem desafio, envolvem entrega, envolvem compromisso, sacrifício. Para mim, missão hoje significa ir onde Deus chamar. Tá joia. Pastor Glauber, nós agradecemos a sua presença aqui. Tenho certeza que foi inspiradora para todos nós e aguardamos você em uma próxima oportunidade, tá? Eu agradeço. Nós vamos lembrando a você que o mesmo Deus, o mesmo Deus da África, é o mesmo Deus da Europa, é o mesmo Deus aqui do Brasil, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que cura e o Deus que nos convida a sermos missionários aonde Ele desejar. Após o intervalo, nós temos mais histórias para você, histórias inspiradoras para mim e para você aceitarmos cada vez mais o chamado de Deus no Missão 360. Nós voltamos já. E já estamos de volta no programa Missão 360. Chegou o momento de conhecermos algumas igrejas espalhadas ao redor do mundo. Você entrou no Facebook, enviou para a gente e a gente vai mostrar agora aqui no Missão 360. Vamos à primeira. A primeira fica no Peru. Quem enviou para a gente é a Patrícia Ruiz, igreja de Puerto Inca, em Uanuco. Muito obrigado, Patrícia. Um abraço para todos os peruanos acompanhando a gente, tanto fora do Brasil, no Missão 360, quanto aqui no Brasil acompanhando o Missão 360 também. Vamos à próxima igreja, a igreja de Macocola. Fica na Angola. E quem enviou para a gente foi Miguel Elias Cucheta. Obrigado, muito obrigado por sua participação. Um abraço a todos os angolanos que estão sempre em contato com a gente através das redes sociais. Próxima igreja. Essa igreja também na Angola. Quem enviou foi o Natan Fritoli, a igreja de Caquelewa, em Uambo. Mais uma vez, obrigado ao Natan. E um abraço a todos os angolanos acompanhando a gente. Última igreja. Vamos à última de hoje. Essa fica no Brasil. Fica no estado do Maranhão, a cidade de Bacabal, a igreja central da Coab. E quem encaminhou essa foto para a gente através do Facebook foi o Francisco Alencar. Obrigado, Francisco. Obrigado à participação de todos. E a gente agradece realmente o envolvimento de vocês e um carinho muito grande que vocês maranhenses têm conosco aqui do programa Missão 360. A gente vai lembrando você que através das redes sociais, você pode enviar também a sua foto, facebook.com barra Missão 360 E se você também quiser participar com a gente, se envolvendo e conhecendo um pouco mais as igrejas espalhadas pelo mundo, Adventist Churches, através do Facebook. Entre nesse Facebook em especial e você vai ver igrejas espalhadas ao redor de todo mundo. E último recado acerca disso é que você pode encontrar uma igreja próximo de você através do site encontreumaigreja.com.br Entre nesse site, coloque o endereço que você está e você vai encontrar com certeza uma igreja acolhedora próximo de você. E agora na nossa próxima história, ela vem da Tanzânia. É uma história de fé e uma história de uma mulher que não mede esforços ou recursos para ajudar a missão e na proclamação do Evangelho. É a história de Prisca. As beiras do Lago Vitória, na Tanzânia, está a cidade de Muanza. Ela é o lar de mais de 30 igrejas Adventistas que estão em crescimento. Esse crescimento aconteceu tão rapidamente que as igrejas estão sendo implantadas em toda Muanza e arredores. Os membros aqui estão empolgados em servir ao Senhor e cumprir a missão da igreja. Um desses membros é Prisca. Ela dedicou-se a servir a Deus qualquer fosse o chamado. Prisca vende legumes em um mercado local, muitos dos quais têm propriedade medicinal. Os dias no mercado são longos e ela fica à espera do sábado, onde ela pode descansar e passar tempo com Jesus. De seus ganhos, Prisca mantém apenas o que ela precisa para sobreviver e dá o resto à igreja. Prisca vive em um lar humilde. Ela louva a Deus por aquilo que tem e sempre passa tempo com Ele. Ela permite que as pessoas usem sua propriedade para fazer tijolos. A pequena quantidade de dinheiro que ela ganha com isso vai diretamente para a igreja. Ela não guarda sequer uma moeda para si. Ela sente que Deus proverá para ela enquanto ela for fiel. Prisca e outros membros de Muanza estão comprometidos com a missão cristã. Eles voluntariamente sacrificam aquilo que têm para ajudar os outros e aprender sobre Jesus. Aqui em Muanza existe uma grande necessidade por um hospital. A pequena clínica de saúde adventista aqui está super lotada, porque a comunidade tem confiança nos médicos adventistas. Os membros locais dão tudo o que podem para ver um hospital aqui um dia. A construção já começou graças à doação de membros adventistas no mundo inteiro. Em um só sábado, eles prometeram vender 33 cabras, 3 vacas e uma ovelha para continuar a construção. Entre as grandes histórias missionárias, quero hoje compartilhar com você a experiência de um rapaz chamado David. Nascido em um lar humilde, ele começou a trabalhar muito jovem para ajudar o seu lar. Pela influência do seu pai, quando ainda era juvenil, ele começou a sentir no seu coração o chamado de Deus para servi-lo em sua missão. Em uma reunião de missionários David teve a oportunidade de encontrar pela primeira vez Robert Mofá, que pouco antes havia chegado da África. Olhando nos olhos de David, Mofá disse, existe uma grande planície ao norte da África, de onde podemos avistar a fumaça de centenas de aldeias indígenas. E até hoje, nunca qualquer missionário chegou até lá. Imediatamente, David respondeu, pode contar comigo, eu vou para esse lugar. Depois de seis meses aprendendo a língua daqueles índios, ele começou a ensinar para aquelas pessoas a palavra de Deus. Em determinado momento, uma grande seca atingiu aquela região e eles ficaram sem água. O feinticeiro de uma das tribos ali buscou David e o desafiou a conseguir água, já que ele havia tentado todas as suas feintiçarias e nada havia funcionado. David aceitou o desafio e com a ajuda de alguns homens ele cavou com um par de madeira, fazendo ali um canal de um rio que estava a uma certa distância até chegar à aldeia. E esse foi depois reconhecido como um dos primeiros sistemas de irrigação no continente africano. As dificuldades foram muitas. David lutou com todas as suas forças contra o tráfico de escravos durante os anos que serviam em território africano. A história nos conta que em 1871, um repórter chamado Stanley partiu da Inglaterra com o propósito de conhecer melhor a história e a vida de David. Após encontrá-lo, o próprio repórter afirmou que saíra da sua terra natal com o coração de ateu. Mas vendo ali a piedade, a gentileza, a humildade e o zelo daquele velho homem, a sua simpatia por David foi pouco a pouco aumentando até o ponto que ele se converteu à fé cristã. Stanley escreveu algo mais ou menos assim. Eu fui convertido por ele apesar de que ele nem tentou me mudar. Não foi a pregação de David que me converteu. Foi a sua vida. Em 1873, David Livingstone acometido de malária foi encontrado morto de joelhos ao lado da sua cama com a cabeça entre as suas mãos. Milhares de pessoas que o ouviram e aceitaram a Cristo através das suas vidas foram prestar homenagem a ele, o seu último adeus. Por essa razão, dois fiéis companheiros de viagem retiraram o coração de David e o enterraram debaixo de um carvalho em Chitambu, na Zâmbia. O seu corpo foi embalsamado para que as demais aldeias pudessem ali se despedir antes que fosse enviado de volta para Londres. Sem dúvida alguma, esse foi um dos grandes missionários do século XIX. Como alguns dizem, o coração de David Livingstone está na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua influência continua até os nossos dias. Quando eu ouço a história de David, me recordo da promessa de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E você, já sabe como cumprir a missão de Deus através da sua vida? E mais uma vez, nós vimos um grande exemplo de fé, uma experiência extraordinária na vida de David Livingstone. Se você não sabe como cumprir a missão, ore a Deus e Ele vai mostrar o caminho para você. Obrigado mais uma vez ao Pastor Kleber e obrigado a você mais uma vez pela audiência. Infelizmente, nós terminamos o programa por aqui, mas no próximo sábado tem um programa inédito ao vivo, meio dia e meia, ou nas reprises ao longo da semana também. Que Deus te abençoe, continue usando você e continue sendo uma inspiração a Deus, usando os dons que Ele te deu aonde você estiver. Até semana que vem com mais um Missão 360. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho